Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que está assistindo de madrugada. Eu estou com um pouco de dificuldade de gravar, estou mostrando pra vocês como que tá o meu quarto, gente. A vida de noiva não tá fácil, meu quarto tá uma bagunça, tá cheio de caixa, caixa pra tudo que é lado. Então tá bem difícil de gravar aqui, então não consigo arrumar direito, talvez tenha umas sombras aí aparecendo, enfim. Mas tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Então, roda a vinheta! Olha o meu quarto, como que tá. Tem coisa pra tudo que é lado, empilhado. Esse lado também. E é isso, gente. Meu quarto tá minúsculo já. Como vocês viram aqui na legenda, eu vim mostrar pra vocês o que eu ganhei no chá. Porém, aconteceu uma coisa, eu nem ia gravar esse vídeo. Deixa eu contar. Terminou o chá, eu trouxe tudo pro meu quarto. Meu quarto já tá uma zona, aí fico mais uma zona ainda. Aí, quando eu vi, o Vitor começou a juntar as coisas, né? Eu falei, Vitor, vamos juntar. E o Vitor começou a juntar, pegar uma caixa, pegar outra, pegar outra caixa, abrir uma roupa e guardar uma coisa. E eu vi que ele tava empolgado guardando, né? Eu falei, sabe, deixa ele guardar. Aí ele começou a guardar, guardar, guardar. Quando vi, ele tinha guardado tudo. Então, assim, eu esqueci que vocês queriam ver o que eu ganhei no meu chá. Que vocês gostam desses vídeos. Então, eu vou tentar achar as coisas novamente nas caixas. Não, porque não tá tão difícil assim quanto parece, eu acho. Tem bastante coisa nessa caixa que tem aqui embaixo. Então, enfim. Eu vou ter que ver a foto e ver o que eu ganhei na foto e procurar nas caixas. E vai ser mais ou menos isso. Então, talvez pode ser que eu não mostre alguma coisa. Se caso, você vê no meu chá e vê que eu não mostrei alguma coisa... Vê se eu não mostrei alguma coisa porque aconteceu isso. Enfim. Vamos lá, gente. Vamos começar logo antes que esse vídeo fique gigante. E pra começar, eu não tinha lista de presentes, né? A minha irmã mandou algumas sugestões de algumas coisas que eu não tinha ainda. Porque eu tenho bastante enxoval, como você já sabe. Como vai aparecer aqui no vídeo que tá no card do meu enxoval. Então, a minha irmã mandou algumas sugestões de presentes. E eu ganhei bastante coisas. Eu gostei do que eu ganhei. Gostei bastante. Ganhei coisas que eu não tinha e foi bem bacana. E vamos lá, né, gente. Vamos usar os presentes. E é isso. Vamos lá. Lava arroz. Tá escrito lava arroz. Então, eu lembro de lavar arroz. Ele é de alumínio. Gente, é lindo. Eu amei esse. Assim, eu não tinha. Eu tenho um lava arroz, mas eu... Gente, eu sou mil vezes esse. Porque esse é perfeito, gente. É alumínio mesmo. Lindo, né? Aí dá pra lavar arroz. Dá pra lavar macarrão. Ganhei também. Eu não tinha. Fiquei muito feliz de ter ganhado esse daqui. Porque... Eu não tenho lixinho pra pôr no banheiro. Então, eu ganhei esse daqui bem simplesinho. Mas eu amei. Já vou colocar no meu banheiro quando eu pôr pra minha casa. Muito bonitinho. Uma graça. Gente, esse daqui que eu ganhei, eu amei também. Eu não tinha desse daqui. De plástico. Então... Como que fala o nome disso? É uma travessa, né? Vamos ver. É uma travessa com alça e ela é de plástico, gente. Olha. Ganhei também, gente. Esse daqui de colocar... Como que é o nome disso? Deixa eu ver o nome. Porta-talheres. Ganhei um porta-talheres pequeno. E um porta-talheres grande. Eu amei, gente. Eu tenho certeza que os dois vão ser útil. Porque no meu armário que eu pretendo comprar futuramente, terá espaço. Mais do que um espaço pra talheres. Então, os dois serão super úteis. Eu não tinha desses ainda. É um pequeno e um grande. E um com tampo e outro sem tampo. Amei, gente. Esse daqui. Ganhei também cabides. Ganhei nove cabides. Também não tenho cabides. Só tem os que eu uso, né? E o Victor tem alguns também. Então, a gente vai levar os meus, os dele. E seja o que Deus quiser. Mas eu amei os cabides. É uma ideia muito boa de presente, gente. Se você for no chá. Porque geralmente o pessoal não dá cabide. Ganhei também duas fronhas. Da minha irmã. Esse daqui. Lindos, né? Dois... É porta-travesseira, na verdade. Mas é fronha. Cinza. Amei, amei. Ganhei esse jogo de cama queen. Ele vem... Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele vem um lençol com elástico e duas fronhas. Lindo, né, gente? Olha os detalhezinhos deles. O primeiro que eu mostrei, né? Que foi as fronhas. Eu ganhei da minha mãe. Esse jogo de cama eu ganhei da minha irmã, Sheila. E esse daqui eu ganhei da minha outra irmã, Shirley. A cortina. Dessa cor aqui. Linda, linda, gente. Linda. Amei. Eu tenho que procurar as coisas aqui dentro das minhas coisas. Gente, esse daqui eu ganho bastante. Eu não sei o total de quantos que eu ganho aqui. Vou ter que deixar mais fácil pra depois a gente tá contando. Esses batedor de ovo. Eu acho que eu ganhei uns cinco batedor de ovo. Não tem desculpa pra não bater ovo. Ganhei uma concha. Eu não tinha concha ainda da alumínio. Fiquei super feliz. Porque eu não tinha dessa. Eu tenho as minhas são de plástico. Então, eu fiquei feliz de ganhar uma dessa. Porque essa, querendo ou não, é melhor que a de plástico, né? Mas eu não tinha ainda. Eu não tinha comprado. Ganhei um pegador de frios. Eu também não tinha. Queria muito comprar. Eu queria comprar o jogo completo. Ganhei um de ajuda, né? Pegar a saradinha ali, pegar alguma coisa. Como o pessoal no meu chá falou. Eu falei, gente, o que que pega com isso? O pessoal falou, você pega o que você quiser. Então, eu vou pegar o que eu quiser com ele. Mas ele tá escrito aqui que é pegador de frios. Ganhei dois raladores. Dois. Ralar. Gente, esse também não tinha. Esse daqui eu acho que eu tinha, se eu não me engano. Eu não tenho certeza. Parece que eu tinha um. Mas os dois aqui foi o que eu ganhei mesmo. E esse também não tinha. É de pizza. Super top esse daqui. Não tinha. Ele é meio marmorizado aqui, bem legal. Como que eu vou fazer agora pra eu achar as outras coisas? Minha aliança vazou com meu dedo. Meu dedo tá liso. Gente, quando eu digo pra vocês. Que não tem, desculpa. Pra não bater ovo. Eu falei muito sério. Ganhei quatro. Eu não tinha nenhum desse daqui. Nenhum mesmo. Eu não tinha comprado esse daqui. E são bons. São ótimos. São da mesma marca, na verdade. Então, eu tenho quatro batedores de ovo. Ganhei esses daqui também. E esses daqui, gente, eu tenho um jogo desse da Tramontina. Porém, não é as mesmas peças. Que eu... Isso foi bem bacana. Não são peças iguais. As minhas peças que eu comprei da Tramontina. Que eu tenho no meu enxoval. Elas são menores. Essas são maiores. Então, eu super amei. Gente, e essa marca aqui, ó. Não é porque eu ganhei, não. E não é porque, tipo assim. Ai, ganhou. Eu tô falando que é bem. Essa marca aqui é muito boa. Dá maravilhosa. As coisas deles. Né? Dessa marca. Então, elas são bem grandonas, olha. É diferente da quais eu tenho. Ah, gente. Olha aqui. Dá até pra comparar pra vocês verem como, né. Não é papo meu. Esses daqui eu já tinha. Porque esses daqui... Gente, não se confundam no vídeo, tá? Esse daqui eu ganhei no chá. Esse daqui eu já tinha. Esses daqui são bem maiores. E esses daqui tem três conchas. E dois são realmente diferentes. E minhas panelas são todas anti-iderente. Então, se você quiser me dar alguma coisa, já sabe, né. É anti-iderente. Agora eu vou atrás de outras coisas que eu ganhei no meu chá. Não que tá tudo perdido, mas eu vou achar pra vocês. Aos poucos a gente vai se encontrando. Pessoal, eu ganhei essa jarra aqui. Jarra não. Essa térmica aqui da minha sogra. Eu amei porque eu também não tinha. Essa térmica. Linda, linda, linda. Da cor do meu choval também. Esse daqui. Uma chaleirinha. Gente, olha que legal essa chaleira. Ela tem um negócio aqui pra você fazer chá. Aí você coloca no meio aqui, ele penera o chá e você, né, faz. E ganhei também essas coisas aqui. Também ganhei no chá. Só que tem mais, gente. Só não sei onde que tá. Tá por aí. Tem que encontrar, como eu disse. Ganhei esse pano de prato. Pano de prato tem mais, só que eu não sei onde que tá. Eu ganhei mais pano de prato. Toalha. Eu ganhei duas toalhas de rosto. Gente, assim, uma dica pra você que vai tá aí se preparando pra ir no chá, sei lá. Essas coisas, eu acho que essas coisas que eu ganhei são coisas que geralmente não ganha. Toalha de rosto, térmica. Geralmente é muito pote, né? E eu só ganho um pote, gente. Um pote. E é um pote que eu não tinha. Que eu gostei bastante. Então, sinceramente, tô muito satisfeita com os meus presentes. Vamos retornar aqui. Ai, voltei. Pessoal, eu ganhei uma coisa que eu não imaginaria que fosse ganhar. Não sei porquê. Eu não imaginava mesmo. Porque geralmente não ganha em chá isso, eu acho. Não sei. Nos chás que eu fui, eu geralmente não vi. Mas é mais presente de casamento, eu acho. Mas eu ganhei um jogo de panela. Uau! De quatro peças. Eu tenho um jogo de panela já. Mas não é igual esse. Essas são diferentes. Vou mostrar pra vocês. Gente, o Vitor... Ele guardou as coisas aqui tudo do jeito. Tipo, se você abre assim, você sempre encontra algo a mais, entendeu? Ai, ganhei uma pequenininha. Olha, gente, embaixo dela. Essa aqui é de fritar ovo, né? Tem uma menorzinha. E vem uma com dois cabos. São quatro peças. E ela é cinza. Eu amei, gente. Literalmente, amei. Isso aqui é ótimo pra dar na cabeça. Eu amei, eu amei. Como eu disse, eu tenho. Eu tenho um jogo preto. Porém, elas não são iguais. Isso que foi legal, né? Que eu não ganhei igual. Esse daqui, gente. Eu queria muito um desse. Muito um desse. Eu, uma vez, lá na escola, teve um negócio, né? A gente se juntou pra dar uns presentes pra uma amiga nossa. E eu vi esse daqui e eu queria muito. E por incrível que pareça, eu ganhei. Olha que bonitinho, gente. Pra tomar aquele cafezinho. Amei esse daqui também. Vem seis. É, vem seis. Amei, amei. Gente, o Vitor fez uma caixa só de vidro. Eu não sei como que eu vou tirar aquilo dali pra mostrar pra vocês. Mas eu vou conseguir. Vamos pros próximos que eu achei aqui, ó. Eu achei esse daqui. Que eu também ganhei. É da Tapu Air. Você pode usar da forma que você quiser. Ele tem várias formas de utilizar, né? Você coloca, encaixa aqui. Aí encaixa no outro. Ó. Aí pode ser uma fruteira, né? Pra colocar o bolo. Ou você pode também usar como petisqueira, né? Que fala. Tem várias formas de uso desse daqui da Tapu Air. Eu amei esse daqui. Eu achei super interessante. Não tinha visto ainda. Olha esse daqui. Que gracinha também. De fritar ovo. Bem pequenininha. Do tamanho da minha mão, gente. Gente, esse tamanho eu queria bastante. É o triturador. Eu sou apaixonada. Minha mãe tem um. E eu queria muito desse. Muito. Minhas irmãs têm. Eu só não comprei ainda porque tava no meu carrinho, né? Não dá pra comprar tudo que a gente quer. E eu ganhei um. Amei, amei. Ganhei também essa Tapu Air. Eu falei que foi a única que eu ganhei. Mas dessa eu não tinha desse tamanho. Eu tenho bastante Tapu Air dessa marca. São ótimas, gente. Mas dessa tamanho eu não tenho ainda. Amei. Vai ser... Vai combinar com o meu conjunto. Esse daqui. E esse também amei, gente. É uma tábua de carne. Duas em um. Bate pronto. E... Tábua para corte com amaciador. Gente, muito bacana. Muito, muito bacana. Olha. Vamos achar mais coisas pra mostrar pra vocês. Eu vou conseguir mostrar tudo, hein? Pessoal, achei mais coisas aqui. Se vocês ouvirem, eu achei mais coisas. É... Vamos deixar aqui pra vocês não verem, né? Só verem na hora que for mostrando. Ganhei o prendedor. O prendedor tem dois jogos. Esse aqui vai complementar o meu jogo. Ganhei uma peneira. Se vocês assistiram o meu vídeo de choval, também tem um jogo de peneira dessa, branca. Esse também vai complementar o meu jogo. Gente, ganhei dois desse daqui, ó. Da Tramontina. Quem sabe... Quem me conhece sabe que eu sou peixão. Não, foi Tramontina. Eu tenho bastante coisa dele. Gente, tá fechado, mas ele bem... É um faqueiro. Bem... Dezesseis peças. Garfo, faca, colher e colherzinha pequena. Então eu tenho trincheio. Três horas depois... Dois mil anos depois... Tenho trinta e dois... Duas peças, né? Eu tenho dois. Eu tenho um jogo de faqueiro grande, mas... É... Ele não vem muita peça também. Ele vem pouquinho. Então isso aqui vai complementar o meu jogo. E pra quem ganhou dois, dois porta-talheres, né? Vai ter que ter bastante... Bastante coisa pra enfiar. Ganhei também... Esses dois jogos. Esse da Tramontina e esse daqui da Fratelli Nox. Esse aqui é um jogo de faca. Olha que bonito. E esse daqui é do Tramontina. Amei os dois. Eu tenho um jogo desse Tramontina, mas é... Ai! Tramontina, mas é... Ai! Mas é menor. Mas é menor que o meu. Ganhei esse daqui. Garfo. Tem quantos garfos aqui? Vem três garfos. Muito bom. Amei também. Super amei. Eu queria um jogo preto, mas... Não tenho ainda. Quem sabe mais pra frente, né? Eu acho que agora nem preciso mais comprar garfo e faca, né? Então... Esse daí é o que eu tenho. Mas eu amei esse daqui. Amei, amei. Gente, triturador de alho. Super útil. Legal. Muito bacana. Ralador de alimentos. Esse daqui eu acho que eu tenho um. Se eu não me engano, por aí. Gente, eu ganhei sete jarras de vidro. Sete jarras. Todas são lindas. É... Acho que só duas que eram iguais. Vai ser uma diferente da outra, mas olha que linda. Eu tinha uma. Então, eu acho que eu ganhei seis e eu fiquei com sete. Vai ter que fazer uma cristalheira agora, como disse o pessoal. Falei que eu tinha ganhado mais. Olha esse, querido. Eu amei. Eu amo joguinho assim, que dá pra forrar as coisas. Olha esse da galinha. Amei. Bem feitinho os panos. Ganhei uma travessa temperada pra fazer lasanha. Quem vai fazer? É Bitor. Uhul. Ganhei essa travessa, gente. Essa... Tigela, na verdade, né? Isso aqui é uma tigela. Uma tigela pra fazer aquela sobremesa, aquele moço de morango. Amei. Eu tenho uma dessas, mas também é diferente. Amei, amei. Vem essas duas. Ganhei esse jogo de copo, daqueles copos pequenininhos. São ótimos pra tomar café, sabe? Ó, uma gracinha. Bem pequenininho. Ganhei esse jogo de copo, que é um pouco mais maior, né? Um pouco diferente. Ganhei esse jogo de copo também. E esse jogo de copo aqui é o mesmo que vem nesse jogo de jarro. Vou mostrar pra vocês como que é esse jogo. Esse aqui eu ganhei dois. O outro tá... É outra caixa. Olha, vem assim. Vem quatro copos. Pessoal, achei. Demorei pra achar. Fiquei olhando na foto. Falei, gente, tá faltando alguma coisa. É... Mais uma toalha, né? Eu já tinha mostrado uma toalha. Então, eu ganhei duas toalhas de rosto. Ganhei esse joguinho aqui, gente. Olha que lindo. E ganhei esse daqui também. Ai, gente. Essa aqui, meu... Olha, amei as duas. Amei as duas. Olha que graça, gente. Da Branca de Neve. É bom pra forrar as coisas, colocar na mesa. Lindinho. E ganhei esse daqui também, que eu gostei bastante. Esses panos de prato, gente, eu gosto bastante que dá pra forrar as coisas, ó. Tá com a manchinha ali, só lavar e tirar. Uma gracinha. Ele tem umas barrinhas assim. Olha que lindo. Amei. E essa forma de pizza também. Não tinha forma de pizza. Eu amei essa daqui. Eu não tinha mesmo. Vou ter que... Vou ter que fazer pizza agora. Esse é o último item que eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui é uma... Um cobertron. Cinza. E dentro dele é de pelinho. Daí da minha mãe. E era o jeito que eu queria, porque eu quero pra colocar na minha cama. E ele é clean. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou de ver o que eu ganhei no meu chá, deixa o seu like e compartilha com seus amigos. Vai lá no meu Instagram, que eu sempre posto fotos. E gratidão, como eu já disse, a Deus. Gratidão à minha família, aos meus amigos. E a todos que estão me acompanhando aqui no meu canal. E é isso. Beijos e queijos. Até a próxima. Tchau. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Porque eu aproveito que eu não sou famosa e eu respondo tudo uma. Não tô tendo tempo pra responder todo mundo. Mas assim que dá louco, eu respondo. Beijos e queijos. Até a próxima. Tchau.